Por isso que, para mim, importa mais a gente falar em mundo das escritas do que em mundo da caligrafia, ou mundo do lettering, ou mundo das letras. As escritas é algo que a gente está dentro. Mesmo que você pense, mas eu só quero caligrafia para o lettering. Não tem problema, você está no mundo das escritas. Ah, mas eu quero caligrafia porque eu trabalho com tipografia, eu desenvolvo. Não tem problema, você tem que conhecer as escritas e a caligrafia do mesmo jeito. Então, esse universo da caligrafia é o nosso universo. É um universo que tem que ser explorado. Se você gosta de letra e de escrita, se você não explora esse universo, você está perdendo de adquirir conhecimento. Você está perdendo de oferecer um conteúdo mais adequado para os seus clientes. E está mesmo, está faltando conhecimento.